o pessoal muito bom dia no dia de ontem o nosso grupo de whatsapp que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dele eu coloquei lá uma thumb dessa aqui que é a thumb dos vídeos vapor e explosão como resolver vapor e explosão dentro do carro como resolver e o que é tá já já eu vou lá no carro vou mostrar para vocês mas primeiro eu só queria falar para vocês que vão ser uma vai ser uma série de dois ou três vídeos esse assunto porque eu já percebi que se os vídeos ficam muito extensos as pessoas não assistem e youtube mesmo me informa o porquê que as pessoas não assistem eu já entendi que os que os inscritos do meu canal são pessoas realmente muito ocupadas porque você posta o vídeo entre sete e seis e sete horas da manhã eles assistem uns gatos pingados depois aí depois no horário do almoço eles assistem em massa depois outros gatos pingados e depois só depois das dez às onze eu já entendi que no horário que eles têm uma folga horário de descanso eles acabam vindo assistir meus vídeos e prestigiarem o canal por isso que às vezes você vai lá e olha nossa mas tem tão pouquinho a visualização mas é realmente porque elas acontecem mais de madrugada mais à noite que a hora que a pessoa está no horário de descanso dela então eu tenho que agradecer vocês por isso que mesmo no horário de descanso vocês ainda vem aqui no canal e prestigiam a gente tá tudo estatística e tudo e youtube informa também que se eu estendo muitos vídeos as pessoas e eu também já percebi que na hora que eu coloco a troca do filtro de óleo aí a pessoa vai tem a troca do filtro de óleo chegou na troca de óleo ela parou de assistir porque entendeu que o resto de tudo deve ser o Wagner falando igual pobre na chuva então o que nós vamos fazer eu queria entregar esse assunto todo para vocês mas como vai acabar ficando muito extenso esse que vocês vão ver agora é o vídeo 1 tá amanhã vai ter o vídeo 2 e depois de amanhã o vídeo 3 e morreu o assunto mas o que você precisa que é o que está na thumb do vídeo que é a explosão então eu já vou explicar tudinho e já vou ensinar um pequeno paliativo tá pessoal agora eu tô aqui dentro do carro vamos fazer aqui uma explicação do que é igual a figurinha fala para ninguém falar que é clickbait vapor e explosão dentro do carro o que é geralmente você dirigindo não só esse veículo nem precisa de eu falar que modelo é porque isso aplica a muitos outros veículos tá você tá dirigindo e escuta um barulho exatamente igual uma explosão mesmo não é clickbait é um barulho muito alto seguida de vapor dentro do carro além do vapor você vai perceber uma água caindo ali é até ruim se a pessoa tiver de chinelo de dedo que pode acontecer tá de cair água quente ali e até aqui no motorista tudo vai depender de que do posicionamento do radiador do ar quente do carro dependendo aonde é o radiador do ar quente a água vai cair de um ou do outro lado ou dos dois lados tá esse é o problema do seu carro tá quando dá esse vapor e dá essa explosão você pode andar com o carro após ele ter essa avaria não não pode andar com o carro porque a temperatura ela no momento que o radiador ele explode ainda pode ser que esteja no normal de repente vai começar a subir porque toda a água do sistema de arrefecimento vai começar a ser bombeada pela bomba e cair aqui dentro tá o que que você tem que fazer parar o carro imediatamente uma outra coisa que você vai observar porque pode ter sido a explosão realmente do sistema do 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 ar quente ou pode ser também que começou com um pequeno vazamento e esse pequeno vazamento vai aumentando aumentando até que explode a única forma de resolver este problema é você arrancando o painel inteiro do carro para fazer o reparo necessário talvez de mangueira ou a troca do radiador e se você daquelas pessoas que anda no carro e às vezes não tem nenhuma ferramenta dentro do carro às vezes porque não sabe usar a ferramenta ou qualquer outro motivo infelizmente a única coisa que você tem a fazer é rebocar mesmo o carro porque sem água ele não tem como andar eu vou lá na frente mostrar a coisa para vocês mas se você é uma pessoa que tem ferramentas e tem um pouquinho de habilidade o que você pode fazer no vídeo de amanhã eu vou mostrar o básico de como você vai fazer e o básico já vai ser o suficiente para qualquer modelo como você vai isolar a água que está indo lá para dentro porque você está na rua conseguiu isolar a água água e você ainda tem uma água para repor o sistema de arrefecimento muito provavelmente você já pode ir embora a menos que o problema do seu carro seja um pouco mais grave uma queima de junta de cabeçote que fez inflar todo o sistema de arrefecimento e o lugar mais fraco do seu veículo no caso tá lá dentro da cabine e é por isso que deu essa explosão com vazamento de vapor tá mas mesmo assim se você tiver com a junta queimada você esperar o carro esfriar você tiver uma água para fazer para completar e tiver feito o isolamento que eu vou mostrar no vídeo de amanhã vai ser uma sequência eu tenho certeza que você pode pegar e ir embora tá bom então vídeo de hoje é isso vou te falar curtir comentar compartilhar e se inscrever no canal